Essa merda desse cara lá atrás, eu não queria deixar ele ressar. Vamos comer esses dois aqui, vai. Aqui na frente. Não tô vendo onde é que ele tá. Que isso? Tira a cara e spam. Tem como? É que tá vindo a raiva em mim. Matar a raiva, na moral. O timing. Tá aqui. Matei um. Tá, tudo aqui em mim. Matei um. Tudo no meu corpo aqui. Nice, nice. Nice! Pode, pode, pode. E tem os corpos lá correndo, Rick. Antes que venham os caras ali antes. Tamo bem, tamo bem. Tchau. Tchau. Tchau.